Abro a porta Vou correndo pra você E no nosso encontro eu passo Dos limites nesse abraço Deixo tudo acontecer A aceleração é louca Quando beijo a sua boca Me dispara o coração Nosso corpo se resvala Sem controle pela sala Que loucura, que paixão Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Vamos nós nesse carinho Mas paramos no caminho Dessa vez no corredor Mãos e abraços Que doçura Mais abaixo ou na cintura Tudo é sempre sedutor Tantos beijos e carícias Tantas curvas e delícias Mais palavras, mais palavras Mais palavras, mais calor Nesse trânsito eu vou mais Nesse trânsito eu vou mais Com você Com você Nesse trânsito eu vou mais Nesse trânsito eu vou mais Com você Nesse trânsito eu vou mais 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 Nesse trânsito eu vou mais